Olha a pegada, olha a pegada Mulher bonita e cair na barra Depois da meia-noite a mulherada quer beber Quer beber, quer beber, quer beber Tô pra lá de baguidade, tô maluco, tô loucão Galera, veja que situação Minhas pernas tão tremendo, não consigo mais firmar Na dançada pisadinha, você vai me acompanhar Minhas pernas tão tremendo, não consigo mais firmar Na dançada pisadinha, você vai me acompanhar Na pisadinha, pisadinha, pisadinha O bagaço tá tocando, só tem gatinha Uma perna embaixo, a outra em cima A onda agora é, na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha O bagaço tá tocando, só tem gatinha Uma perna embaixo, a outra em cima A onda agora é, na pisadinha Manda o bagaço do borró Ao vivo, volume dois Chega o fim de semana, te convido pro forró O bagaço tá cantando, não quero ficar só Toma uma cervejinha, um uís ou uma cachaça Vê a mulher bonita e cair na farra Depois da meia-noite, a mulherada quer beber Quer beber, quer beber, quer beber Tô pra lá de baguidade, tô maluco, tô loucão Galera, veja que situação Minhas pernas tão tremendo, não consigo mais firmar Na dança da pisadinha, você vai me acompanhar Minhas pernas tão tremendo, não consigo mais firmar Na dança da pisadinha, você vai me acompanhar Na pisadinha, pisadinha, pisadinha O bagaço tá tocando, só tem gatinha Uma perna embaixo, a outra em cima A onda agora é, na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha O bagaço tá tocando, só tem gatinha Uma perna embaixo, a outra em cima A onda agora é, na pisadinha Veia, veia, veia Veia, 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 veia Veia, 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 veia Na pisadinha, pisadinha, pisadinha O bagaço tá tocando, só tem gatinha Uma perna em baixo, a outra em cima, a onda agora é na pisadinha Na pisadinha, 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 o bagaço tá jogando, só tem gatinha Uma perna em baixo, a outra em cima, a onda agora é na pisadinha Depois que a galera toma todas, o jeito é dançar na pisadinha O bagaço do forró, a pegada mais gostosa no Brasil Olha a pisadinha, olha a pisadinha Sai do chão, pula, pula, sai, 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 uu, uu, uu Tchan, 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 tchan Tome, tome, tome Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô a fim Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu fungadinho, mas se você disser que sim Vem, 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 nheninho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 amor, minha gostosinha Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Vou te deixar bem molinha É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 amor, minha galeguinha Ah, galera Tô desejando você, se eu também pegar você É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa você bem molinho Se eu te pego do meu jeito Do jeito que eu tô afim É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 amor, seu danadinho Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa você bem molinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 amor, seu danadinho Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô a fim É tchan, 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 tchan Quero ouvir seu fungadinho, mas se você disser que sim Vem, 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 heininho É tome, 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 amor, minha gostosinha É tchan, 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 vou te deixar bem molinha É tome, 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 amor, minha galeguinha Tô nevejando você, se eu também pegar você É tchan, 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 tchan Deixo você bem malinho, se eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô afim É tome, 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 amor, seu douradinho Tchã, 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 deixo você bem malinho É tome, 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 tome amor, seu danadinho Vale, bagaçom, alô paulista, alô marquinhos, da replay, aquele abraço, bagaçom e bom Pra todo Brasil, galera de Caldas Novas Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Simbora, galera, é bagaçom É a pegada mais gostosa do Brasil, dá-lhe bagaço Especialmente a todos os cachaceiros, hein? Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Mas eu sou um cachaceiro que saio pelo mundão Abro o som do porta-mala, faço estremecer o chão Eu tenho duas paixões, é cachaça e mulher Se pergunta por mim, já sabe como é Diga logo a verdade É que eu estou no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré Cadê os cachaceiros, como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no camaré